Final da Copa 1, Brasil campeão, era o aniversário da Milena também, 36 horas. A gente programa... A gente programa as coisas... E Deus programa de forma diferente, né? Não vou conseguir falar, agradecer, não sei o quê. Então, eu e minha filha, que está lá no Pará, que também deve estar morrendo lá. Está ali, inclusive. Está ali. A gente fez um textozinho junto, porque não conseguiu. Tem um mês e duas semanas que, assim, minha vida parece que está num piloto automático. Levanto, que eu tenho que levantar. Trabalho, que eu tenho que trabalhar. Enfim, respiro, que eu tenho que respirar. Tenho duas filhas para tomar conta. Eu não perdi só a mulher da minha vida, meu amor. Minha companheira. Minha parceira. Eu perdi, além de tudo, a mãe da minha filha. Então, isso é o que mais, assim, me deixa triste, sabe? Porque não é fácil. Eu não desejo o que eu estou vivendo a ninguém. Nem ninguém. Então, as pessoas que estão aqui hoje, são pessoas que a Milena já tinha programado, tinha deixado tudo pronto, para convidar. Tá? Aí, a Tony vai ler aqui para mim. Eu gostaria de agradecer a todos que puderam estar presentes no dia de hoje. Mesmo sendo difícil, estou aqui mais uma vez tendo que guardar minha dor para fazer o dia ser feliz. A Milena estaria feliz de estar comemorando o dia de hoje e ver como a peça está linda, do jeitinho que ela queria. Tenho certeza que ela está vendo tudo isso de onde ela está. A Thalitinha veio para suprir, de uma certa forma, a falta da Milena. Ela é a cópia da mãe dela. Ela é a cópia da mãe dela, um anjinho, cheio de personalidade e tão amorosa. E mesmo tão pequeno, parece que ela já entende que a mãe dela agora está no centro. É triste saber que a minha esposa não vai estar presente fisicamente, vendo ela crescer. Mas tendo entendendo os planos de Deus, e a Thalit vai crescer, sabendo que ela tinha uma mãe maravilhosa, que está cuidando dela o tempo todo, a todo momento lá de cima. E eu vou continuar aqui, dando o meu melhor pelas minhas filhas. Mais uma vez, agradeço a todos que estão aqui, fazendo esse dia ser lindo como a nossa princesa merece. Não, só quero agradecer a todo mundo, dizer que a minha irmã pensou nisso tudo aqui, em cada detalhe, cada detalhe que está aqui, foi ela que pensou, foi ela que escolheu e que ela está aqui nesse momento. Aqui, olha o parabéns, o parabéns. Obrigado for a ter certeza. Vamos lá, vamos lá. Vai lá? Estamos lá? Vamos lá?